Eu tô cansado de ver jovem de 15, 16 anos matar, roubar, destruir, estupar. Chega lá e cê solto por causa do estatuto do ECA. Eu estudei pra ser polícia, pô. Ninguém me colocou aqui, não. Somos seres humanos, pô. Se sacrificando. Eu tô vindo aqui, pô. Eu posso perder meu emprego. Eu posso perder meu emprego. Momento nenhum. Eu tive medo de alguma covardia. Eu não quero expor meus filhos. Mas eu fui acusado até de estudo. Eu trabalho, pô. Ah, caralho. Entendeu? Eu sou honesto. Cê não tem que se preocupar comigo, não, pô. Por que eu tô incomodando falando a verdade? É que a única maneira... Que o cara não volta a cometer crime, é quando ele morre. É quando ele morre, pô. É quando ele morre, ele morre. Sabe por quê? Meu irmão, tem 6.600 pessoas assistindo a gente. E eu não falei um minuto. Tem mais de uma hora. Eu tô arrepiado só de te falar. Essa atitude aqui, meu irmão, São corações e mentes Que tão em casa vibrando, meu irmão. Por você. Pela tua história. Pela tua honra. Pela tua família, irmão. Isso aqui é um pedido de agradecimento deles. Esse canal aqui, meu irmão, É muito responsável nas coisas. Pra que a gente não... Nos coloque em situação que a gente não quer estar E que a gente não merece estar. E principalmente nossos convidados. Mas o jeito que eu tô vendo aqui, meu irmão, Eu nunca vi nesse programa. Deixa, porra, o sentimento de quem tá em casa Te ajudar. Eu não sei como é que é isso. Eu não sei se você pode, se você não pode. Mas é o que eu gostaria. Por favor, pode falar. Eu agradeço. De coração. Mas eu não... Não é... Eu não... De certa forma, pode... Alguém até falar que eu tô... Eu não... Eu agradeço. A gente tá lá com um projeto no Alphonsecast da... É mesmo assim, né? Porque... De momento nenhum... Eu tive medo de alguma covardia. Eu... Eu não quero expor meus filhos. Mas eu fui acusado até de estupro. Eu trabalho, porra. Pra caralho. Entendeu? Eu sou honesto. Eu acredito na pátria. Eu acredito na família. Eu acredito na família. Por isso que eu digo a minha mãe. E digo a minha mulher. Se um dia eu me for... Eu não quero demagogos. Não quero. Porque é capaz de eu levantar... Do caixão. Não quero. Bote bandeira nenhuma, não. Porque ninguém lembrou de mim quando eu fui baleado. Ninguém foi procurar minha mãe pra saber como é que ela tava. O colega tá com a esposa com câncer. Paga um plano de saúde todo mês. E é através de rifa. Que a gente tá ajudando. Porra. Somos seres humanos, porra. Que tão se sacrificando. Eu tô vindo aqui, porra. E eu posso perder meu emprego. Entendeu? Eu posso perder meu emprego, porra. Porque eu amo. Eu não quero ser político, não, porra. Eu quero ser polícia. Eu amo ser polícia. Me perdoe, porra. Eu passei muita dificuldade, porra. Minha mãe, minha esposa, meus irmãos, ali do meu lado. E eu tô sustentando, porra. E eu tô sustentando. Eu amo enxugar gelo. Eu amo enxugar gelo. Amo, Glauber, o que eu faço. Sacou, irmão? Mas, eu não quero, me dói, imaginar meu filho perguntar. Meu, eu tenho um filho de dois anos. Se eu morrer amanhã, ele não vai lembrar quem é o pai quando tiver 30. É o seu que falaram pra ele. Sacou? Irmão, é... Tu não pode receber o pix da rapaziada porque você pode ser punido na polícia, é isso? Não, não, irmão. É porque eu não tô aqui pra isso, não, irmão. Eu sei que você não tá, irmão. A gente tem a lojinha do programa aí. E quem quiser me ajudar, me ajude me dando trabalho, porra. Me ajude me dando trabalho, porra. Eu não tô sendo orgulhoso, não. É porque eu sempre ganhei dinheiro com trabalho, porra. Segue a página aí. Fortalece. Eu ganho meu dinheiro assim. Eu não quero nunca que abra uma boca pra dizer que... Eu me aproveitei. Que eu me emocionei aqui pra... Ganhar dinheiro, porra. Não. Eu tô me sacrificando... Pra que essa porra de sociedade acorde... Que a gente tenha mais empatia um com o outro. E eu sei, Glauber... Que não vai adiantar. Mas eu não vou desistir. Meu juramento que eu fiz ali não foi de boca. Eu sou polícia, porra. Quem já operou comigo, quem já teve situação comigo, sabe. Eu sou polícia, porra. Colega chegar e dizer pra mim assim, como alguns colegas dizem... Você... É... Bota seu braço na seringa, porra. E muita gente se aproveita de você. Faça por quem vai estar com você... Pra qualquer situação. Não faça por todo mundo, não. Mas eu entrei na polícia e até hoje, quando o cara diz pra mim assim... Eu sou polícia, eu falo... Você é meu irmão. E eu não tenho que deixar de ser assim. Eu quero que todos os policiais sejam assim. Porque é o que eu tenho de mais valioso na vida. Se você perguntar pra mim... Eu quero ver meu pequenininho, Levi. Crescer, eu quero dançar valsa com minha filha nos 15 anos dela. Entendeu? Eu quero ter a oportunidade de dar o primeiro carro zero dela. Mesmo com o meu salário fodido. Você tá entendendo, irmão? Tô, irmão. Faça valer a pena o sacrifício que Correa tá fazendo. Porque eu posso perder meu emprego. Porque eu sei como funciona o sistema. Eu sei em quem eu tô incomodando. Eu estudei um ano, todos os dias, 8 horas por dia, sem dinheiro pra pagar um cursinho. Parecendo maluco, repetindo o artigo 5º da Constituição. Dentro de casa, andando na varanda. Todos são iguais, perante a lei, sem distinção, de qualquer natureza. Garantindo aos brasileiros, e blá, blá, blá. Artigo 5º. Todo eu gravei. Estudei direito penal. Eu estudei pra ser polícia, porra. Ninguém me colocou aqui, não. Eu escolhi a 40, porra. É lá que é o puta que pariu? É pra lá que eu vou? Não vejo bicho com marginal, não, irmão. Terror nenhum, como eles falam. Terror nenhum. Não vejo bicho, não, porra. E se eu tiver oportunidade, e eles quiserem confrontar dentro da legalidade, eu vou matar mesmo, como sempre fiz. Que eu não acho justo, porra. É meu avô com 78 anos de idade aí, dirigindo no táxi, um vagabundo entra no táxi, mata meu avô. E não dá em nada. Um cara é eleito no Brasil. Aconteceu aí. E o voto é comemorado em presídio, porra. O meu voto nunca deu alegria marginal, não, porra. Não sou direita, não sou esquerda, eu sou polícia. Eu sou polícia. Mas isso é o que se vê. O cara faz um discurso de que tá cansado de ver jovem de 15, 16 anos, morrer na mão da polícia, a ver se porque roubou um celular, pra tomar uma cervejinha. Eu tô cansado de ver jovem de 15, 16 anos, matar, roubar, destruir, estuprar. Chegar lá e ser solto por causa do estatuto do ECA. Que país é esse, porra? Eu sei onde eu tô batendo. Mas quem me levantou foi Deus. E se me derrubarem, vai aparecer outro. Vai aparecer outro, que vai continuar lutando. Agora eu sou polícia. Eu sou policial. Tenho a honra de dizer que eu nunca fiz jogo com marginal. Eles nem chegam pra bater papo comigo. Pra trocar uma ideia. Porque sabe qual é a minha. Dentro da instituição, eu não vou chamar de polícia. O pessoal, polícia é bicho ou não? Bicho não é polícia. Água e óleo não se misturam. Tem corrupção? Tem. Em todo lugar tem. Mas você pode pegar mais de 90% da polícia, é polícia. Só que você pega um câncer no pé e ele destrói seu corpo. É o pé só. E mata. Você pega um câncer no órgão e ele mata. É 1% ali. E o povo é assim, né? Polícia é errado. Tá ali, todo mundo ali é ladrão. Mas tem muitos policiais iguais a mim. Muitos. E aí eu volto a falar aquelas questões de falas minhas que pegaram aí. Dizendo que eu falei, e eu vou contar a história aqui. Vou contar a história aqui. Que eu falei que um determinado deputado, como tá no vídeo aí, que foi publicado em um perfil hoje de um... de um apresentador, de um jornal, que eu falei que um determinado deputado trocou voto por fuzil. E aí algumas pessoas comentaram, você é policial, você presenciou isso aí, por que não deu a voz de prisão? Onde foi que eu disse que eu presenciei? Durante uma abordagem a um cara que já tinha sido preso, se dizia a ele, ex-traficante, que tinha se regenerado. Fui abordar ele. Ele parece até um jogador do Bahia, chamado Avni, que foi jogador do Bahia. Quem mora no Nordeste já deve ter ouvido falar desse nome, desse jogador. Durante uma abordagem, ele fala, meu patrão, saí do crime, vocês estão mexendo, estão procurando o cara errado. Vocês estão procurando o cara errado, olha meu celular aqui. Ele ofereceu o celular dele. Eu falei, não, não quero ver não. Não, olha meu celular aqui, eu saí do crime. Não estou mais nessa vida, não. Vocês estão procurando o cara errado. Vocês deviam procurar deputado fulano de tal aí e chega aqui, pô. Oferecendo um fuzil em troca de voto. Como é que eu vou prender? Não tenho como prender. Isso é trabalho de investigação. Você abre na internet aí, barulho do tecladinho digitando. Aí, Marcola, Fernandinho Beiramar, falando quantos políticos no Brasil fazem isso. Agora você entenda a lógica, você que está em casa, que o cara está preocupado com o meu depoimento para me fazer como eu já ouvi de alguns, você vai ser chamado na Assembleia Legislativa para contar quem é esse deputado. Eu? Vai lá procurar o traficante, pô. Investigue e procure saber dele. Você não tem que se preocupar comigo, não, pô. Por que eu estou incomodando falando a verdade? Eu estou incomodando por quê? É novidade no Brasil que existe corrupção em todos os setores. Mas o que pressiona mais, o que todo mundo quer ver, é a polícia na falha. Porque vem demais a notícia de o cara que é para ser certo cometer uma falha. Todo mundo fica, nossa, o policial falhou. Isso vende. Ah, todo dia está prendendo o traficante. Não, isso é normal. O traficante tem que ser preso. O mesmo tem. Mas não se apegue a falha, não, pô. E quando você se apega a falha, você martela uma polícia, martela uma polícia, martela uma polícia, você só fortalece o lado errado. E nem cria a falha, né, irmão? Porque nesse caso, não fui... Estão tentando achar uma falha na sua fala em vez de questionar sobre o deputado. Exatamente. E aí, por que você não fala o nome desse deputado? Está vendo que você está mentindo? Não tem viatura na porta de minha casa. Não tem viatura 24 horas na porta de minha casa. Eu sei que se eu pedir um apoio, como sempre, a polícia sempre me deu. Meus irmãos sempre chegaram lá. De um jeito ou de outro. Se a instituição não me der o apoio, meus amigos, meus amigos policiais, meus irmãos, vão chegar lá em minha casa. A gente vai ficar aqui. Eu acho que... Não é... Eu... Eu... Fui alvejado trabalhando, prestando serviço e sei que diante do meu trabalho essa consequência pode acontecer. Eu podia morrer também. Pode acontecer. E quando eu entrei na polícia, eu não comprei o ingresso para o filme errado, não, irmão. Eu não comprei o Batman esperando assistir Alice no País das Maravilhas. Eu sabia o que eu ia encontrar. Eu escolhi trabalhar no Nordeste de Amaralina. Eu escolhi. E se eu fosse covarde, tivesse medo mesmo, eu não estava aqui. Porque a coragem que eu tenho de descer favela, eu tenho que estar aqui. Porque tem um bocado esperando uma casca de banana minha porque é isso que o sistema quer. Ele quer primeiro desconstruir a minha moralidade. Talvez mostrar assim, é atrapalhado, é bicho, é problemático, é assassino. quer primeiro desconstruir a minha moralidade. Depois eu não sei. Mas até então, eu não sei quem é que está, quem eu estou incomodando. Mas se Deus me permitiu chegar até aqui, aí um corte desse seu aí, chega para um cara que está lá no tráfico, fala assim, porra, sacana está dando as ideias valendo mesmo, velho. Vou sair do crime, essa porra não vale a pena não. Tem gente ruim desde que o mundo se iniciou e vai continuar tendo gente ruim até o fim do mundo. Até o dia que ele acabar. Mas se a balança está equilibrada, é porque tem gente de bem que combate, que vai para cima. Tem gente de bem no Ministério Público. Tem gente de bem na polícia, a sua maioria, porque foi onde eu encontrei, onde eu encontrei as pessoas de valores morais mais elevados foi dentro da instituição a que eu faço parte. E eu digo isso sempre. Quem se arrisca salvando vidas, colocando a sua em risco, é somente o policial, o bombeiro, as forças de segurança pública, que põem a cara para trocar tiro com essa marginalidade. É por isso que você tem o seu direito de ir e vir. Ainda garantido, você ainda vai no shopping, você vai no mercado, mesmo com toda a violência que você está vendo aí, a polícia está ali atuante, a polícia está ali trabalhando. Então, antes de reclamar da polícia, vai procurar saber direito, primeiro, porque o bandido é preso hoje e amanhã é solto. O rigor, o aumento do rigor das leis não vai me afetar, nem afetar você. Vai afetar quem decide andar na marginalidade. Só vai afetar isso aí. se eu sou a favor da pena de morte, eu como cidadão sou a favor. Porque o que eu aprendi, o que eu aprendi nesse tempo que eu tenho de polícia, é que a única maneira que o cara não volta a cometer crime é quando ele morre. É quando ele morre, porra. Ele vai para o sistema, entra no presídio, lá ele se articula, sai maior. E existe pena de morte no Brasil, irmão? Existe. Existe. Aqui no Rio, agora, os caras mataram os médicos, os três médicos na barra. Acompanhou isso? Acompanhei. E no dia seguinte, apareceu os caras mortos. Os quatro. O Comando Vermelho matou os quatro. Não, só não existe pena de morte para o bandido. Então, isso acontece há quanto tempo nas favelas no Rio, na Bahia? Aí eu pergunto, a gente se sacrifica para quê? Para quê? E por que a porra do discurso que eu estou falando incomoda tanta gente? Tem gente, tem policial se matando, todo dia trocando tiro aí, tem vagabundo morrendo, e eles têm que morrer mesmo porque eles procuraram a porra da vida errada. Mas eu quero que a sociedade acorde que lá em cima tem gente que mora no seu apartamento, no seu condomínio fechado, com seu carro blindado, seus filhos com transporte escolar, com segurança, e para eles pouco se fode, tampouco se lixando para o que está acontecendo aqui embaixo, e o povo está morrendo. Mas tudo isso é lucrativo para quem está lá em cima. E eu estou falando alguma novidade? E eu vou deixar de ser polícia por isso? O pouco que você me conhece, acha que eu vou deixar de ser polícia? Você acha que esse nego ligar agora para mim aqui? Ô, Correia, rolou uma situação aqui, o colega tomou um tiro, eu vou querer ir para Salvador Anado. porque é isso que eu sou. Porque é isso que eu sou. Colega baleado onde eu estivesse. Filha, falar com minha mulher, estava no restaurante japonês comendo temaki, pega a comida e bora para casa. O colega foi baleado, situação, quando o Éder morreu em Feira de Santana. Bora ver aí o que é que vai ter, se precisar eu estou de serviço aqui. Lucas Caribe, morreu em Valério, eu estava largando o serviço, mandei um áudio para minha comandante, se a senhora me permitir, eu sou voluntário. Por que eu sou assim, não faço isso para me aparecer, não? De eu estar saindo de um serviço sem ganhar nada de hora extra, embarcar na viatura com os caras que estavam ganhando hora extra para ir incursionar porque estava tendo uma ocorrência de paredão e o efetivo era pequeno. Então, isso aí não me esmurece, não. Mas eu quero fazer que a sociedade acorde. Acorde, porra! Acorde, você que é bicho, que escolheu o lado errado, acorde, porra! Venha para o lado certo, trabalhar. Procurar ter conhecimento porque a gente vive hoje uma sociedade que tem uma engrenagem. A gente vê uma grande violência, a violência é só crescente, confronto, o crime é organizado crescendo e a polícia é combatendo, enxugando gelo. A gente vê isso? Vê! Mas eu quero que o cara acorde, porra! Para entender o seguinte, simples assim, eu estava conversando com um colega e eu digo assim, eu estou... O que eu vou dizer que é satisfatório para mim ir no enterro de polícia? Quantos eu já fui? É satisfatório? Vai me dar felicidade? Eu digo direto à minha mãe. Se um dia eu for, eu digo dentro de casa. Não quero ninguém, a não ser esses aqui, no meu enterro. Não quero! Quero que ninguém bote bandeira em cima de meu caixão. A minha bandeira é Deus. Não quero demagogia se um dia eu me for. Porque eu já vi até casos de policiais que morreram e depois estavam querendo demissão pós-morte. Você já ouviu falar disso? O cara não está nem vivo para responder. E a gente é o quê, porra? A gente é lixo? A gente é uma merdinha? Não. Então esse tipo de comentário meu não é de uma pessoa que está somente... Não veja só como indignação, não, porque apesar de ver que não vale o sacrifício, se nós não fizermos, quem é que vai fazer? Pelo sacrifício de poucos, muitos se beneficiaram. Muitos se beneficiaram. Então vejo assim que os anos vão passando e quando eu falo de engrenagem a sociedade está indo numa decrescente. Valores foram perdidos e não sei se é capaz de recuperar. Você chega hoje num baile funk aqui no Rio ou num paredão lá na Bahia droga e a criança ali dançando, rebolando, indo até o chão as músicas só falando de putaria e o povo... A criança na escola com seis anos já sendo introduzida a sexualidade. O povo fala em democracia, o povo fala em liberdade de expressão, o povo fala em direitos iguais, nunca se viu falar tanto disso, mas nunca se viu tanta violência, tanta morte, tanta corrupção. e o povo fala e o povo fala